Vamos conferir esse pedidão da Fernanda que eu tô apaixonada. Primeiro item que ela tá levando é o lápis Revolution. Ele tem a ponta infinita, ele equivale a 100 lápis de escrever. Além disso, ela também tá levando brush pen metálica. Várias cores e olha como que é a pontinha. Pincel. Também tá levando algumas opções de caneta. Tem caneta Posca, a caneta Unipin com diversas espessuras. Algumas opções de borracha técnica. E várias opções de lápis pra desenho. Tem lápis grafite, lápis de carvão. E eu sou apaixonada por esses itens que ela tá levando. Ela tá levando muitas opções de carimbo Lilipop. A sua básica aplicação. E olha que fofos esses carimpinhos que ela tá levando. Algumas opções de folhas. Esse aqui eu acho muito prático. Principalmente pra quem faz bullet journal ou gosta de decorar o seu planner. Ela também tá levando esse kit de bloquinho adesivo post-it. Onde tem algumas opções com diferentes cores e tamanhos. E por fim, um caderno Arte Arte com folhas brancas. Onde você pode decorar a sua parte da frente ou a parte de trás. E aí E aí